Jogue, somente para ganhar e não para perder A vida é assim, cheia de rica Olha isso Você não vale nada, você vale tudo Você não topa qualquer parada, ou em você que quer ser nada Vale nada, vale tudo, vale o que quiser Não jogue para perder, você não é de tudo E não é de nada Não jogue para perder, você não é de nada Não jogue para perder, você não é de nada E aí